Minha gente, conforme eu tinha prometido, estou aqui na transmissão ao vivo para o Instagram. O Instagram que alguns amigos e amigas sempre estão na noitiva. E a gente transmite as coisas aqui para comunicar o mundo, porque a gente está agitando em termos de poesia e de música, que faz processo. Aguardando aqui o nosso parceiro lá da Bahia, dar uma entradinha. Inclusive, andei incomodando aí mentes sombrias que defendem esse canalha fascista que está no poder. Esse lixo, essa escória formada pela Mã, esse lixo chamado Jair Messias Bolsonaro. Eu tive o prazer de voltar para correr mais um idiota que veio me regular aqui, dizendo que eu não tinha direito de fazer a minha fala de cidadão aqui. Cala a boca para aqui, agora eu não tinha nada. Estou aqui. Caiu o muro de Berlim, mas não caiu o tijolo dele na minha cabeça. Isso é verdade. O canto do mundo no verso somente, o gesto e a mente e o pinho na mão. O tempo poeta, o verso, a canção, o ponto ponteia, ponteia o repente. O verso de verso, que chega de frente, viajo e chego no mesmo lugar. E assim, na palavra, na lavra, cantar, galope seguro da minha viola. Aqui nesta hora, meu verso decola, cantando galope na beira do mar. Saudando cartoso, tenho bandeira, ascenso ferreira, palavra bendita. O meu patativa com toda escrita, que na loucura que tens a limeira. Canto do povo, de alma inteira. Aqui nesta hora, que eu quero mostrar, meu mundo nordeste, no seu bercejado. Ponteio de cordas, meu verso se veste, do meu Pernambuco. Brasil, sou nordeste, cantando galope na beira do mar. Meu verso chegando, não fica no gueto. E corre pra rua, na alma é mestiço. O verso do povo, além do castiço. Chegando no mundo, me ocupa o coreto. Assim, meu poema, pra o mundo eu remedo. Ponteio das cordas, que fica no ar. Com toda vontade, que eu quero mostrar. Vestindo com notas, a nossa poesia. Cantando e rimando, com toda alforria. Nos dez de galope, na beira do mar. Meu sangue mestiço, que corre nas veias. Deságua no canto, nas vozes da raça. Falou Castro Alves, de um povo na praça. Rompendo o cerco, quebrando cadeias. O verso chegando, descendo as teias. Não julga o verbo, que é compartilhar. Poeta que chega, que vem pra mostrar. E mando ao povo, que a sursa já é uma. Errou os tiranos, que ocupe a tribuna. Cantando galope, na beira do mar. Na beira do mar. Cantando galope, na beira do mar. Salve, acabou de entrar aqui. Um dos grandes sábios desse país. Homem, lúcido e necessário no nosso tempo. Professor Nildo Rix. Presidente do IELA Instituto. De estudos latino-americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. Que discute a nossa história. A nossa sociologia. A nossa antropologia. De uma visão libertária. De marxista. Que não poderia ser diferente. Louvado seja Nildo. Nosso grande líder. Da revolução brasileira. Forte abraço. Vou falar sem dizer mote. Meu pacato cidadão. As virtudes do meu dote. Da palavra inspiração. Para mostrar e ter certeza. Não vem só da natureza. As misérias do sertão. Quando a chuva molha a terra. Não fica tão diferente. Vejo o povo nas estradas. Vai sem terra e sem semente. Se a seca mata o gado. Lá difunde é mais malvado. Cria fome e mata a gente. Onde está teu padre inciso com os anjos lá no céu. Onde foi teu compromisso. Só discurso no papel. O povo não quer esmola. Quer trabalho, terra, escola. Sem feitor, sem coronel. Se eu falo no deserto. Cantando pra minha gente. Faço um verso bem mudado. Tantos acham insolente. Se esse povo nada muda. Vai morrer pedindo ajuda. Submício independente. Um poder tão diferente. Presidente, operário, companheiro. Chegou mandando a bolsa pra mudar o cenário. E a direita muda o texto. Diz que a bolsa é só pretexto. Pra ganhar voto de otário. O nordeste diferente. Fala num verso limado. Sem curral de fazer voto. De eleger cabra safado. O nordeste que eu prefiro. Que é o nordeste de Delmiro. Que sonhou Celso furtado. A indústria que é na seca. Na cultura também tem. Fala uma alda seca. Bramba lá de fundo. Poucos têm. Deixa quieto o ruralista. Pois poeta conformista. Quer ser coronel também. Quer ser coronel também. Pois é. Nós ainda estamos no tempo da cultura popular. Ainda metafísica. Carola. Cristã. No que há de mais conformista. E submisto em ser cristão. É isso. Felizmente é o início do cordel. E é ainda muito impregnado nisso. Nada contra a crença de cada um. Mas a crença que domestica. E que prega a resignação. Essa nunca foi comigo. Com 20 anos de idade. A família espírita kardecista. Bastante fanática. Tão fanática que colocou em mim a pessoa. O nome de Allan Kardec. Até meus 20 anos eu assinei Allan Kardec. Depois eu não quis mais saber dele. Principalmente sabendo o que é. Como é que ele foi formado. Em que circunstância na França. Surgiu a doutrina dele. As coisas que ele criou. Foi um escândalo, né? Eu disse Kardec Zey. O meu nome. E vamos mandar o Bandeira. Eu faço versos. Como quem chora. Me desalendo. Me desencanto. Fecho o meu livro. Se por agora não tens motivo. Nenhum de pranto. Meu verso é sangue. Colube ardente. Tristeza esparsa. Remorso vão. Dói-me nas veias. Amado e quente. Cai gota a gota. No coração. E nesses versos. De angústia rouca. Assim nos lábios. A vida corre. Deixando o macre. Sabor na boca. Eu faço versos. Como quem morre. Deixando o macre. Sabor na boca. Eu faço versos. Como quem morre. Mano é o Bandeira. Mano é o Bandeira. Mano é o mar das palavras. Sabia dizer as coisas como poucas pessoas que eu já vi escrevendo na nossa língua portuguesa. Vou aqui encerrar. Depois eu volto. Mano é o Mandeira. Agora eu vou tirar o rai. Mano é o bandeira portuguesa. Como quem morre. Mano é o fone. Mano é o bandeira portuguesa.